Por isso, eu abri uma carta que voltou Tomou o susto que abriu a boca Esse recado vem pra mim, não pro Senhor Recebo um cagocolante, dinheiro pago e brilhado Em papel, carbofim, barbante, recado e recortado Recado de 10 por 4, tá mais gostado Eu sei, mas isso aqui, meu Senhor, é uma carta de amor Devo o mundo e não voa 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 Mas se encarar a minha língua solta A minha carta ele musicou Estava em casa, vitamina pronta Hoje não bate a minha carta de amor Eu sei, mas isso aqui, meu Senhor, é uma carta de amor Deve o mundo e não voa Deve o mundo e não voa Lá para confiar a minha língua e vai gostar Devo o mundo e não voa Deve o mundo e não voa Deve o mundo e não voa Tomou o susto que abriu a boca Deve o mundo e não voa 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 Mas se encarar a minha língua solta A minha carta ele musicou Estava em casa, vitamina pronta Ouvindo o rádio A minha carta de amor E tenho de ver Deve o mundo e não voa Alguém É gratuito bem que nunca comigo Quero ser mais com quem é O professor te ensinou Fazer uma casa de amor Leve o mundo que eu vou já 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 Nelson.